Não é tão fechada não. Só é alto, né? É, não é tão fechada não. Deu bem o Mustang, ali, aí... A gente foi procurar. Aí não tava achando, não tava achando, aí a gente tava só rodeando igual o dele. Não sabia que tava, né? Aí o dedo só dando assim, ó. Aí o professor... Ah, cara! Rapaz! Vai pousar agora, Patrícia! Você tem que me dizer aí como é. Não, essa é a tua vinha igualzinha os outros. É, sabe? Não, mas é mesmo. Vai tirando o motor, ele vai afundando, tu vai segurando no profundo. Não, eu vou baixar logo o trem. Passa o baixa aí, baixa o trem. A gente precisa testar do teste. Baixa o trem aqui na frente. Eu filmar. Ele voa uma porra, esse bicho. É pesado, meu. Tô fazendo pra falar demais, né? Tá, a gente tem que criar um passagem com gizinho nele, pra na hora que tu baixar o trem, ele fica abraço sozinho. E agora, tu não vai dizer aqui, ó. Não. Não, tira o motor, não pode mais com o Magno. Melhorou? Não, vai na alta volta. Aí você não pode usar agora, não. Vai vir nessa altura aí, deixando ele descer lá. Compremei. Melhorou? Melhorou? Não, não. Ah, vai entrar pra ver o que eu vou fazer aqui. Mas é porque a gente tem que fazer isso aí. Na hora que baixar o trem... O que é? Pode ir muito grande, na hora que baixe o trem, ele fica no caí. E aí? Melhorou? Melhorou? Vamos ver, tá? Tá muito alto, tia. Pode descer e é muito. Eu acho que não é bom tu pousar agora, não. Melhor tu vir com ele voando, mas não vai. Não, agora o senhor, no segundo, não pode. Tirou o raio? Fica sem alho, faz uma aproximação aí. Fica sem alho, tá muito alto, tá muito alto. Não é mais fácil. No final da calora, ele dá uma... É, não é fácil que o capoto aí se avia nunca, não. Se quiser que avia nunca, não. Pois é bem aí, não sobe, vai descendo logo. Vai descendo, vai descendo, tira o botão, vai tirar o botão aí. Não tá subindo. Ele não vira muito assim, não, pô. Tem que ter um motorzinho. Vai descendo, vai descendo logo aqui, não. Tem que ter um motorzinho. Aí tá bom, vai descendo ele descer. Vou tirar o ardo, viu? Tem que ter um motorzinho. Não, tem motor não. Tá bom, não, não, não. Tá que morre. E aí?